E aí, beleza galera? Aqui é o Diego, vou começar mais um vídeo aqui de, mas um não, primeiro vídeo, de Call of Duty, Ghost, vamos lá então, esse mapa aqui eu não gosto, então que se foda, certo? Só tem camp nessa merda esse mapa. Vamos por aqui, peraí, peraí, tem um cara ali, olha lá, aqui que eu falei, viu? Só tem camp, é? Certo, mano, vamos pegar aqui, ó, peguei uma aqui, vamos pegar um pouquinho aqui, peraí, agora a gente vai, agora a gente vai, vamos com tudo agora. Ah, veio dois, mano, pau no cu, vamos lá, veio com o amiguinho dele aqui, com o meu cu dele, né, bombado. A granata, com a granata, sei que eu 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 vou, ah, o sniper que veio, olha lá, é um bosta, cruzão. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Dá uma tamperada aqui, de leve, né, mano, um pouquinho só, não muito. Brinks, lá, lá, olha lá, olha lá. Tá com aquela mira de abobado, o cara vê, tá no escuro, tá ligado? Não vou ganhar nada aí. Como é que eu vou pra lá? Ah, chupa, velho. Da onde, mano? Ah, o cara lá em cima, mano. Buscar apagar o aluguelo lá em cima, pra cá lá em cima. Ah, toma, fusão. Não é bom? Vai, não é bom? Ah, mano, como é que ele acertou? Fez o dropshot certinho. Uh, chupa, viado. Vamos ver, cadê? Morreu aqui, morreu aqui. Ai, 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 da onde, mano? Puta que pariu, mano. Vai que timezinho também, né? Vão tomar no cu. Tão tudo parado, velho. Tão tudo recalhado. Ah, vingança, otário. Pode vir. Erro é algo. Pode vir todo mundo agora. Cadê? Onde? Que amigo. Uh, dropshot. Foda-se. Uhu. Morreu, otário. Foda-se. Foda-se. Lá. Ué, não, é? Porra aqui. Vamos, 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 vamos avançar, ó. Vamos ruxar, então. Vamos pra cima, vamos. De onde? Ah, mano, que merda, cara. Ai, toma no cu. Ah, tá aqui na roupa, rapaz. Ô. Puta que pariu, mas que time cocô também, né? Pô, ajuda aí, cara. Viu que eu tava morrendo? O cara foi tentar matar na... Caralho, se fodeu. Olha lá, mano. Porra, velho. Tinha dois. Dois amigos. Se fodeu. O cara já chega atirando também na porra. Vai tomar no cu. Capita. Sai. Inútil. Vai tomar no cu. Então é que morro. Vai desampar. Oh, na última bala. Suponha. Olha lá o bagulho, começou a andar de vinagre, o cara tá empurrando o carrinho do meu peito. Mais um aqui, mais um aqui, ahhh chupa, 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 chupa viado, chupa de Pais, é um cuzão rapaz, a pistolinha pra deixar desse boneco, né, tu achou, boa né, boa, boa time, time é muito bom rapaz, será que eu te falo que o time é ruim, time é bom pra caralho rapaz, aí, Deus que me perdoe, então tá galera, Esse foi mais um vídeo aí, espero que tenham gostado do vídeo, certo mano, valeu aí, até a próxima, valeu, valeu